Esther capítulo 3 Mordecai odiado por Amã Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, promovendo e dando-lhe uma posição mais elevada do que a de todos os demais nobres. Todos os oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardukil, porém, não se curvava nem se prostrava diante dele. Então os oficiais do palácio real perguntaram ao Mardukil, Por que você desobedece a ordem do rei? Dia após dia eles lhe falavam, mas ele não lhes dava atenção e dizia que era judeu. Então contaram tudo a Amã para ver se o comportamento de Mardukil seria tolerado. Quando Amã viu que Mardukil não se curvava nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardukil, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardukil, em todo o império de Xerxes. Amã pretende matar todos os judeus. No primeiro mês do décimo segundo ano do reinado do rei Xerxes, no mês de Nizã, lançaram o PUR, isto é a sorte, na presença de Amã para escolher um dia e um mês para executar o plano. E foi sorteado o décimo segundo mês, o mês de Adar. Então Amã disse ao rei Xerxes, Existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias de teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos e que não obedecem as leis do rei, não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles, e colocarei trezentas e cinquenta toneladas de prata na tesouraria real à disposição para que se executisse trabalho. Então o rei tirou seu anelcelo do dedo, deu-o a Amã, o inimigo dos judeus, filho de Amedata, descendente de Agag, e lhe disse, Fique com a prata e faça com o povo o que você achar melhor. O rei decreta a morte dos judeus. Assim, no décimo terceiro dia do primeiro mês os secretários do rei foram convocados. Amã ordenou que escrevessem cartas na língua e na escrita de cada povo aos sátrapas do rei, aos governadores das várias províncias e aos chefes de cada povo. Tudo foi escrito em nome do rei Xerxes e selado com o seu anel. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças. Num único dia, o décimo terceiro dia do décimo segundo mês, o mês de Adar, e de saquear os seus bens. Uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que estivessem prontos para aquele dia. Por ordem do rei, os mensageiros saíram às pressas e o decreto foi publicado na cidadela de Susã. O rei e Amã assentaram-se para beber, mas a cidade de Susã estava confusa. Caso você queira continuar ouvindo o próximo capítulo, é só clicar na tela que está aparecendo no seu vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Curta e deixe seu comentário.